Mas a gente está no meio de uma revolução industrial e uma revolução tecnológica. A tal indústria 4.0, digitalização, manufatura avançada, tem diversos nomes. Então, a gente vai se dar conta um pouco mais lá na frente. Então, por isso que eu acho a iniciativa de extrema importância aqui, planejar a cidade e conectar com as ações necessárias para a gente pensar os setores econômicos da cidade. Você citou o parque tecnológico.